Quando muitos apostaram que ele se mudaria pra cima, José Aldo foi pra baixo. A estreia do ex-campeão dos penas com 61kg já é contra o número 1 do ranking, o compatriota Marlon Moraes. E hoje, em dia de rodada dupla, no sexto round, eu vou analisar e deixar o meu pop-it pra esse casamento que promete ser um dos mais explosivos do UFC 245, que rola no próximo sábado. Em primeiro lugar, se tem uma impressão geral de que, pelo fato do Aldo estar descendo de categoria, ele vai ser muito maior do que seus adversários. E não é o caso. Ele e o Marlon têm medidas muito parecidas. Aldo tem 1,70m de altura e 1,78m de envergadura. O Marlon tem 1,68m de altura e 1,72m de envergadura. Muito próximo. Aldo deve sim estar mais forte e mais pesado no dia da luta, mas também não prevejo nada exorbitante que mude completamente as coisas. Talvez entre 2 a 4kg. Quando a gente fala da parte física, é capaz do Marlon ter a vantagem, porque ele já está acostumado com esse corte de peso e com a velocidade do peso galo. Na parte técnica, eu só vou analisar a trocação, que é o plano A, B, C e D de ambos, né? Que costumam deixar as faixas pretas de jiu-jitsu em casa. O Aldo não parte pra queda, nem que a vida dele dependa disso. E com o Marlon, não é tão diferente assim. A base dos dois é o Muay Thai. Marlon começou antes, né? Treina desde a infância. Aldo começou na adolescência, mas é um daqueles naturais, que absorve tudo com tremenda facilidade. Mas Marlon ainda tem um jogo muito mais bem distribuído entre socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Aposta em combinações mais longas, usando as oito armas do boxe tailandês. Enquanto o Aldo, como a gente sabe, nos últimos anos descambou pra um jogo muito mais de mãos, né? Pesando no boxe. Acho que com as mãos, o ex-campeão é mais contundente e habilidoso. Também não terá dificuldade pra tirar a distância dos chutes do Marlon. Porque o Aldo, naturalmente, já é o agressor. Ele só caminha pra frente. Agora, apesar deles serem da mesma geração, né? O Aldo tem 33 anos e o Marlon vai completar 32 agora no início de 2020. A diferença de experiência entre eles no maior evento do mundo é muito grande. Na última luta, por exemplo, a gente já viu o Marlon diminuindo muito o ritmo no segundo round, né? Quase que morrendo no gás. Muito provavelmente foi consumido pela adrenalina de estar disputando uma luta por cinturão. Enquanto isso, o Aldo já se preparou pra 14 lutas de 5 rounds na carreira. Foi o maior campeão peso pena que já vimos. Sobre o lance da motivação, né? Deixando a luta do McGregor de lado, na minha opinião, o José Aldo vem da pior atuação da sua carreira. Porque contra o Max Holloway, ele foi dominado. Ele perdeu pra um lutador melhor do que ele. Agora, contra o Volkanovski, no Rio de Janeiro, ele perdeu pra um cara que ele poderia ter vencido, inferior tecnicamente, por puro desinteresse, falta de inspiração. O cara tá há anos batendo na mesma tecla, que vai se aposentar, que não gosta do patrão, que cansou do MMA, que quer lutar boxe. E mesmo que seja tudo da boca pra fora, contra o Volkanovski, a gente viu ele expressando tudo isso dentro do octógono. Agora, em uma fase, precisando correr atrás, o discurso mudou completamente. Ele diz que só vai parar com 40 anos, e bem ou mal, o José Aldo não tem mais pressão alguma. Foi campeão por muitos anos e tá com a vida financeira completamente resolvida. Acho, inclusive, que essa mudança de cenário pra uma categoria nova pode fazer um grande bem pra ele. E o Marlon, por outro lado, ainda não chegou lá. Vinde uma derrota pesada, frustrante, e outra poderia botar sua moral lá embaixo. Talvez ele se sinta mais pressionado. Agora, isso tudo que eu disse seria nas condições normais de temperatura e pressão. Há um enorme elefante na sala que precisa ser endereçado. Já veterano, pra alcançar 61 quilos, José Aldo está passando pelo processo mais rigoroso de corte de peso de toda a sua carreira. Ele pode perder potência, resistência, força, gás, velocidade, num caso mais extremo, cair no primeiro soco lançado na sua direção, como aconteceu com o TJ de Lachó? Pode. Mas pelo que o próprio Aldo, seus companheiros de treino, treinadores, vêm dizendo publicamente, e eu ratifico com o que eu venho escutando dos bastidores, parece que o negócio tá correndo bem. Apesar de precisar tirar mais 5 quilos, e obviamente ele vai perder alguma coisinha, por isso o Aldo tá cumprindo a dieta e o planejamento como nunca antes. Ele, inclusive, tá chegando pra semana da luta já bem mais leve, pra não precisar ter que passar por aquela desidratação severa, como ele sempre precisou. Isso tudo só é possível porque o cara abraçou completamente a ideia. Também é prova de força de vontade e motivação, que talvez tenha sido o maior problema do José Aldo nos últimos anos, que ele chegou no topo muito jovem e depois foi arrancado dele. Eu também acho essa luta 50-50 completamente empatada, mas o casamento é fenomenal. Os dois melhores strikes da categoria, talvez empatados aí com o Peter Jan, e se por um lado eu acho que o Aldo tem pequenas vantagens competitivas, esse corte de peso é completamente imprevisível, e o Marlon Moraes poderia muito facilmente estar mais rápido, tocar mais e levar numa decisão, por exemplo. Mas no final das contas, jogando a moeda pro Aldo, o meu palpite final ainda vai para José Aldo Júnior. Mas e vocês? Se tivessem que apostar, botariam a grana em qual dos dois brasileiros? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, não se esqueçam que hoje foi rodada dupla. Então, vocês podem conferir clicando aqui do lado também o meu palpite sobre Kobe Covington e Kamaru Usman, a luta principal desse UFC 245. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.